Olá a todos, bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação e todos os dias nós temos novidades quentinhas para você! Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Assim, os seus amigos também terão acesso à informação, também terão acesso ao nosso conteúdo. E o assunto de hoje é pele sem manchas, pele sem rugas. Hoje eu vou te ensinar uma receitinha usando apenas dois ingredientes que bem provável você tem na sua casa, que além de estar clareando, tirando aquelas manchas de sol, manchas de acne, manchas de gravidez, ou até mesmo manchas causadas por produtos químicos, vai ajudar você aí contra o tempo. Isso vai ajudar nas marcas de expressão. Então, não esquece de deixar aquele joinha e aproveita para se inscrever no nosso canal. O ótimo creme caseiro para remover as manchas escuras e até ajudar aí a acabar com as marcas de expressão é um creme feito com dois ingredientes, que são eles. Aí nós temos o leite em pó. Sim, o leite em pó. Ele que é rico em propriedades e benefícios, rico em ácido lácteo, que é um produto muito utilizado até em produtos de beleza. Você sabia disso? Sim, esse ácido é bastante utilizado. E também vamos usar o soro fisiológico. O soro fisiológico é rico em benefícios. Entre eles, deixa a pele altamente hidratada e também tem uma ação aí regeneradora, celular e clareadora da pele. Juntando aí com o leite em pó, você terá em sua composição muitos benefícios para a sua pele. Sua pele vai agradecer. Essa mistura dá origem a uma excelente pomada caseira, sim, para retirar manchas da pele causadas pelo sol, cravos, espinhas e também aquelas causadas por queimaduras, como ocorre em caso aí com o contato com o limão. Quando você passa o limão aí na sua pele que sai no sol, pode queimar. Essa misturinha, ela resolve esse problema, sem contar na sua grande aí propriedade rejuvenescedora. Agora eu vou te ensinar como preparar essa maravilha. É super simples. Você vai precisar de uma colher de sobremesa de leite em pó. O leite pode ser qualquer marca. E também você vai utilizar o soro fisiológico. Vai colocando aos poucos até virar em um creme. Um creme com textura bem cremosa. Depois é só você aplicar na sua pele. Aplique aí à noite. Sim, à noite. Deixa por cerca de 15 minutos. E então você vai retirar. Você pode aplicar essa mistura diariamente na sua pele, na região desejada. Sim, e vai usar até que tenha tido seus benefícios. Antes, não esqueça de fazer um teste alérgico. É muito importante. Por aqui eu vou ficando. Já vai deixando um joinha nesse vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo.